Book of Aours é um jogo de RPG, simulação e aventura lançado em agosto de 2023. O título traz uma desafiadora jornada de construção ambientada em um antigo mundo repleto de deuses e histórias secretas. Nele o jogador terá a missão de restaurar uma biblioteca desenvolvendo uma coleção de avançados grimórios e itens arcanos. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá analisar o cenário adquirindo e restaurando diversificados tipos de livros, isso extraindo seus séculos de histórias ocultas enquanto organiza e cataloga valiosos pergaminhos. Entre outras importantes atividades estão guiar seus visitantes lhes fornecendo uma competente assistência, conquistar os nove elementos da alma, aprimorar as habilidades de sua vasta árvore de talentos além de realizar escolhas dentre os diferentes caminhos presentes em uma divertida campanha composta por 20 a 40 horas de duração. Book of Aours está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí 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 Obrigado.